Bom dia! Bom dia, meus amores! Eita, gente! Hoje é dia 9 de noventa. Meus amores, sabe porquê hoje eu vou gravar pra vocês? Porque hoje é meu niva, meus amores. Hoje eu tô fazendo 5, 3. Eita, glória! Pra honra e glória do Senhor Jesus! Alcancei mais um ano de vida e eu não podia deixar passar em branco. Eu precisava agradecer ao meu Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor me deu. Quero agradecer imensamente as meninas do grupo da SIDA. Recebi muita mensagem de carinho. Eu me sinto amada, abraçada pela minha família virtual. Quero agradecer imensamente o carinho de cada um de vocês, o abraço. Hoje eu gostaria de estar com meus filhos, eles aqui comigo, mas... Não consegui. Hoje é santa ceia aqui na igreja. Se não, eu tinha ido passar com meus filhos, mas hoje é ceia. Eu não queria perder a ceia da igreja. Sim, eu confesso pra vocês que no fundo eu tô triste porque eu queria estar perto dos meus filhos, dos meus netos, que é o bem mais precioso da minha vida. Mas eu tô em casa e tenho muita coisa pra fazer. Minha casa tá virada. Posou visita aqui em casa, né? Meu filho ontem veio pro dentista, posou aqui em casa. Saúl de madrugada, nem vi. E a amiga dele, a dentista, posou aqui na minha casa. Fiquei muito feliz. Minha casa é humilde. Posou mais eu no meu quarto. Foi muito bom. Conversei. Ela foi pro curso, né? Que ela tá fazendo curso aqui em Sinop. E Deus é maravilhoso, né? E de manhã meu cunhado veio aqui, tomou café, minha irmã. Minha irmã me deu meus parabéns. E Deus é bom e fiel. Oh, aleluia! Estou muito grata a Deus por esse dia. Por mais um aniversário. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo carinho de todas as minhas meninas, meus seguidores, minhas meninas. Eu não tenho palavra pra agradecer o carinho delas por mim. Deus abençoe vocês. Tenho orado muito pelos meus seguidores do canal. Quero deixar um abraço imensamente. Um beijo pra todos vocês. Vocês que estão aí comigo, não saiam, continua, mas eu... Hoje é um vídeo mais de agradecimento por tudo, né? Muitas vezes a imagem do meu celular não tá muito boa, gente. Aqui tá um tempo de chuva e vocês já sabem a probleminha do meu celular. Mas eu queria dar o melhor pra vocês. Mas se Deus quiser, Deus abrir as portas. Eu ainda vou ter um aparelho bom, com a imagem boa pra gravar pra vocês. Mas tudo isso, eu dependo dos meus seguidores. Porque quando Deus me ajudar, que eu conseguir receber do YouTube, eu quero investir no meu canal, comprar um tripé bom, comprar um celular bom pra me gravar, né? Porque eu não tenho... Eu vejo as blogueiras aí, eu tenho computador, tem... um... Aquele celular, gente, muito bom, muito top, pra poder gravar, um iPhone, e grava aqueles vídeos maravilhosos, e os vídeos deles sobem bastante. Porque hoje é quem tem, né? Vale. E eu... Mas tudo é no tempo de Deus. Elas começaram como eu. Com mil inscritas, três inscritas, quatro inscritas, comecemos também de baixo. E elas sofreram muito pra chegar onde chegaram, né? Tendessem ter oito anos, ter quatro anos, ter três anos, cinco anos de blogueira no YouTube. Então, tudo é no sofrimento, no esforço, não cai nada em cima do teu corpo. Não. Você tem que lutar, você tem que chorar, você tem que batalhar, trabalhar muito pra aprender, né? Editar seus vídeos, colocar coisas pra chamar atenção, eu não sei ainda. Mas eu quero agradecer imensamente o meu Deus. Por mais um dia de vida. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Por mais um dia de vida. Por Senhor ter me proporcionado esse dia tão lindo. Esses cinco, meio e três anos de vida. Obrigado, meu Deus. Eu não mereço o amor do Senhor tão grande pela minha vida. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, 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 Deus. Por tudo. Pelo seu carinho, pelo seu amor. A minha amiga Vilma me trouxe uma lembrancinha, depois vou mostrar pra vocês ali. Eu deixei. Eu só abri porque eu sou curiosa, mas eu deixei pra vocês. Abri ali junto com vocês, fechei de novo a caixinha, deixei ali. Eu quero mostrar pra vocês como tá a minha casa, eu vou dar uma ajeitadinha na casa, né? Pra ocupar meu tempo. E muito obrigada por tudo. Deus é lindo. E maravilhoso, né? Esse Deus é tremendo, gente. Eu amo muito esse Deus. Então vem comigo, gente. Vem. Vem comigo aqui, vamos. Ô, Glória. Meus amores, eu quero mostrar pra vocês como que tá a minha casa aqui, olha, gente. Gente, eu coi o café, não consegui lavar o coadroia. Agora, nessa época aqui, ó, dá esse monte de bichinho, sabe? Tá uma bagunça. O fogão tá sujo. Muita louça na pia. Gente, tá bem bagunçado minha casa, viu? Ó, o chão tá sujo. E muita bagunça. Muita baguncinha. E eu vou aproveitar que hoje é sábado, cai e não vem. Vou limpar, vou arrumar minha cama. Vou tirar esse lençol. Essas mensagens me enchem, meu saco. Aí, muita coisa aqui pra mim dá uma arrumada, sabe? Passar um paninho aqui. Tem roupa no chão. Olha, sacola por ali, olha. Tá uma bagunça daquela, sabe? Eu vou pôr tudo em óleo. Dois dias eu tenho saído. Então, tem muita bagunça. Deixa eu acender a luz aqui. Meu filho dormiu aqui. Eu não tenho colchão. Eu ponho um monte de lençol aqui. Faço uma cama pra ele provisória. Então, tá essa bagunça aqui. Tem muita coisa pra mim arrumar. A mesa tá aqui. Essa bagunça. Ontem ele trouxe uma batata frita. Batata frita aqui, eu acho. Ó. Comemos. Eu comi bem pouquinho. Não tava muito bem. Tem meia em cima da mesa. Tem gente do céu. O javali carregou a minha meia. Eu tomei dele. Então, tá essa bagunça aqui. E o banheiro também. Tem que dar uma ajeitada. Ó. Toalha pelo chão. Hoje tá virado, gente. Hoje tá virado. E eu vou dar uma ajeitada nessa casa aqui, né? Olha. Muita bagunça. E a área tá bem suja. Bem suja. E eu vou pôr tudo em ordem hoje. Juntinho com vocês, tá bom? E vamos que vamos, né, meninas? Vamos dar uma organizada nessa casa, Maria. Vamos pôr em ordem. Olha a bagunça que tá na casa minha hoje. Mas graças a Deus, né, gente? Teve bagunça porque teve gente na minha casa. Eu fico muito feliz quando recebo visita, né? E vamos que vamos, gente. Vamos trabalhar. Vou desligar as luzes aqui. Vou começar pela cozinha. E vou levar essas coisas aradas aqui, ó. Eita, gente, tem bagunça. Muita bagunça. Vou levar por na pia. E vamos trabalhar. Ai, meus amores, estão tudo por aqui. Todo mundo já comeram hoje, né, mãe? E muita coisinha. Então tá, meu povo. A área tá nessa bagunça aqui. Roupa espalhada, coisa já vai ali, carrega. E vamos que vamos. Meninas, olha o presentinho que eu ganhei da minha amiga. Deixa eu abrir aqui junto com vocês. Tatinha, ela me deu, menina. Ela veio aqui ontem trazer pra mim esse presentinho, sabe? Olha. A mantegueira. Deixa eu pegar outra pecinha aqui. Pera aí. Deixa eu pôr vocês no tripé aí. Deixa eu pôr a caixinha aqui. Ó. É uma mantegueirinha. Ela disse que é pra mim pôr no meu cantinho do café. Olha, gente. Que peça mais linda, maravilhosa. Olha. Linda, 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 linda. Ela me deu com muito amor, muito carinho. Obrigada, Vilma, pelo presentinho, minha amiga. Que Deus o abençoe você. Que Deus multiplique em sua vida. Estou muito feliz por esse presente. Muito alegre, muito grato a Deus. Vou apanhar no meu cantinho do café, meninas. Eita, glória. Deixa eu levar ali. Bora, gente. Lava a louça. Pôr essa casa em ordem, né, meninas? Bora deixar tudo em ordem, tudo bonitinho, né? Porque a gente fica sem fazer nada. A gente fica pensando. Então, eu não quero ficar pensando. Eu quero cuidar, fazer crochê, lavar minha casinha. Porque eu amo o meu cantinho, que Jesus me deu. Né? E se a gente ficar com a mente vazia, você já sabe que é, né, gente? Então, vamos trabalhar. Pôr tudo em ordem, porque passar meu aniversário longe dos meus filhos não é fácil. Amanhã, meu filho também vai fazer aniversário. Meu érito. Meu filho é do meio. Ele é o segundo, né? Ele é o segundo. Eu tenho Wesley, que faz dia 21 de dezembro. A minha Leila, que fez dia 5 de novembro. A minha filha, fez aniversário dia 5 de novembro. E o meu érito, faz amanhã, dia 10 de novembro. Né? A Leila é de novembro, eu de novembro, o érito é de novembro. E o meu primogênito, é dia 21 de dezembro. Então, vários aniversários, várias datas lindas, que Deus tem me dado. Meus filhos, meus netos, são o bem mais precioso que meu Deus me deu. Eu falo direto, obrigado, Deus, pela minha família. Deus tirou o pai, Deus levou o meu, e deixou essa tão grande responsabilidade nos meus ombros. Gente, quem é mãe, vai me entender. Não é fácil você ser pai e mãe no mesmo tempo. Se seus filhos estão com problema, você está com problema. Se seus filhos estão chorando, você está chorando. Se seus filhos estão desempregados, você está triste. Então, não é fácil. Se está tudo bem com seus filhos, tudo bem com seus netos, está tudo bem com sua vida. Então, nós que somos mães, os pais, a gente sempre, tudo que acontece com a família da gente, acontece com a gente, né? Não é fácil. Mas, Deus é maravilhoso. Como hoje é meu dia, então, eu vou conversar bastante com vocês, tá? Eu estou lavando louça, vou passar o paninho na casa, e vocês vão ficar hoje o dia comigo, gente, a parte da manhã, comigo. Vai ser um prazer, um prazer muito grande passar a manhã todinha com vocês. Eita, agora eu estou muito feliz, muito grata a Deus, pelos meus escritos. gente, eu amo, amo, amo meus escritos, amo todos vocês. Olha, Deus é bom, né? Maravilhoso. O amor é muito grande, que eu tenho por vocês. Meus amores, olha, coisa linda, eu tirei ele do pé, gente, eu estou enrolada, vocês acreditam que eu não fiz nada ainda? Chegou a visita, fui para piar, e eu não fiz nada dentro de casa ainda. Tirei essa jabuticaba ali, e eu vou comer. Eu não estou preocupada mesmo com o serviço, a hora que eu fizer eu fiz. Caiu uma aqui no chão. Deixa eu pegar. E estou aqui, gente, enrolada, enrolada, enrolada. Olha, eu só consegui lavar aquela louça, pera aí, deixa eu acender a luz aqui. Lavei um pouco da louça, aí minha irmã veio aqui, eu fiz mais café, a pia ainda está sem empaque ainda, com outro café, põe o balde aqui com um pouco de água para passar no chão, e eu estou aqui enrolada ainda. Eu vou passar um paninho aqui, e, rapidão. Vou dar uma passadinha de pano na cozinha, não sei se eu vou, eu estou no, eu não estou bem, porque eu passei dois dias com dor de barriga. Eu estou numa fraqueza, meninas, numa fraqueza, que você não imagina. Então, estou fazendo as coisas bem devagarzinho. Eu vou limpar o fogão aqui agora, e vamos que vamos, né? Eu vou passar só mesmo, um sabãozinho mesmo no fogão, gente. Não vou usar produto nenhum, não, porque hoje é só uma limpezinha básica, tá? Por isso que eu não vou, assim, fazer aquela faxina, usar um produto bem, mas eu vou fazer uma faxina nessa cozinha, semana que vem, eu vou mostrar tudo para vocês. A faxina para o Natal, gente, só que eu vou fazer cômodo para cômodo, e vou, aí eu vou gravar tudo para vocês, tá bom? Hoje mesmo vai ser só um básico do básico, só para mim poder fazer um almoço, a minha amiga vai vir aqui fazer um macarrãozinho para nós, e nós vamos comer só um macarrãozinho hoje com carne moída. Eu vou dar uma ajeitadinha nessa casa, porque segunda-feira eu tenho que fazer o pilates, segunda-feira eu não consigo limpar a casa, porque nós temos que fazer o pilates. Aí eu saio cedo, volto 8 horas, e eu não gosto de fazer nada na parte da tarde, gente, eu gosto tanto de limpar a minha casa na parte da manhã, na parte da tarde eu não sou ninguém. Aí já já eu volto aqui, vou terminar aqui o fogão, só para poder nós fazer almoço, porque eu não sei fazer almoço com fogão sujo, não sei mesmo. Eu acho muito, sei lá, falta de ingêncio, sei lá, eu não gosto, é o jeito meu, eu não gosto de fazer comida com fogão sujo. Então tá, já eu volto. Meus amores, vou só passar aqui o cheirinho na cozinha. Com vocês, aquele que eu falo para vocês que eu gosto, a graviola, né? E vou... Gente, eu já passei três panos nessa cozinha. O último eu vou passar junto com vocês. Eu já passei três panos. Sujo, gente, eu falei que é os bichos que sujam, porque não tem condição, né? Sujar tanto o piso assim. Só eu. É os bichinhos, os bichinhos mesmo que sujam. Tchau, tchau. Obrigado. 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 Eu passei pano, troquei, coloquei meu copo leito, que é só ele que eu tenho, meu cobre o leito. Só tenho ele mesmo, né? Ponhei. Limpinho, meu banheirinho tá aqui, né, gente? Tá organizadinha até eu poder arrumar ele. Então, gente, olha o tanto de bichinho. Olha, vocês estão vendo? É por causa da chuva agora. Aí cria esse monte de bichinho, gente. E agora aqui é uma época desses bichinhos que aparecem, ó. Pode tá tudo limpinho, mas aparece. Deixa eu tampar ali. Então, deixa eu mostrar a área pra vocês. Aqui tá tudo limpo. Ai, ai. Pensa na mulherzinha, tá cansada, gente do céu. Ó, a área, eu já lavei. Põe um tapetinho, joguei uma água aqui, só aqui mesmo. Não vou mexer mais com nada. Então tá, meus amores, eu já vou finalizar o vídeo. Eu quero agradecer todas as meninas do Grupo da Cida, que mandaram muitos parabéns pra mim. Muitas musiquinhas. Que Deus abençoe cada um de vocês. É gratidão, um prazer muito grande. Um simples parabéns que você recebe, você se sente amada. Sabe? Gente, é tudo na vida da gente. A gente recebeu um parabéns. Que Deus abençoe, meninas do Grupo da Evonete, do Grupo da Cida. Deus abençoe meus seguidores. Eu gravei esse vídeo especialmente pra vocês, pra falar pra vocês do meu aniversário. Que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo final de semana. Um beijo. Não vou mostrar eu, porque eu tô escabelada, cansada, suada. Tá bom? Mas Deus abençoe, gente. Em nome de Jesus. Um abraço. Um beijo pra cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Papai do céu nos permitir. Tchau, tchau, meu povo. Aqui vai chover, meu povo. Tchau. Tchau, tchau.